O senhor Brasil está completando cinco anos de TV Cultura. Aproveitando o gancho da mudança de dia agora do programa, da apresentação do programa, para quinta-feira, quinta-feira, 22 horas, 10 horas da noite, essa mudança nos estimulou a fazer uns especiais. Então nós vamos buscar para vocês uns números musicais com vários artistas, vários intérpretes, cantando vultos da nossa música brasileira, de compositores, que estariam completando agora, em 2010, 100 aninhos de vida. Vários artistas. O primeiro que nós escolhemos foi, é claro, o Maioral. Aquele que viajou fora do combinado. Esse foi fora do combinado mesmo. Foi embora com 20 e poucos aninhos e deixou uma obra extensa, regravada até hoje, cantada por quatro cantos do país. Estou falando daquele que nasceu em Vila Isabel, no Rio de Janeiro, chamado Noel de Medeiros Rosa. Hoje nós vamos aproveitar a Rádio Romã, que é a rádio mais romântica do planeta, que é aqui, e vamos trazer para vocês, primeiro, o Regional Imperial de São Paulo. Nós vamos lembrar aquela figurinha ali, maravilhosa, que está nos 100 anos de nascimento, grande Noel Rosa, que é uma salva de palmas para ele, para a memória dele. E vamos desfiar aqui algumas obras-primas desse caboclo aí, que foi embora, esse foi mesmo antes do combinado, Noel, foi embora com 26 anos de idade e deixou mais de 300 obras, que até hoje são regravadas por todos os artistas que se prezam brasileiros. Vamos chamar, então, para levar a gente para esse mundo do rádio, daquele tempo do Noel Rosa, vamos chamar um cantor de São Paulo, de Piracicaba, Roberto Mann. Pra que mentir, se tu ainda não tens esse doido? Pra que mentir, se tu ainda tens esse doido? Ainda não tens a malícia de toda mulher? Pra que mentir, se eu sei que gostas de outro, Que te diz que não tens esse doido? Pra que mentir, tanto assim, se tu sabes que eu já sei, que tu não gostas de mim, Se tu sabes que eu te quero, apesar de ser traído, pelo teu ódio sincero, ou por teu amor fingir? Eu te quero, apesar de ser traído, pelo teu ódio sincero, ou por teu ódio sincero, ou por teu ódio sincero, ou por teu ódio sincero? Pra que mentir, se tu ainda não tens a malícia de toda mulher? Pra que mentir, se eu sei que gostas de outro, que te diz que não te quer? Pra que mentir, se tu sabes que eu já sei, que tu não gostas de mim, se tu sabes que eu te quero, apesar de ser traído, Pelo teu ódio sincero, ou por teu ódio sincero, ou por teu amor fingir? Corre um boato, aqui de onde eu moro, e as mágoas que eu choro são malas, São ponteadas, ponteadas Que no capim mascado do meu borre, a baba sempre foi santa e purificada Diz que eu rumino desde menininho, pra cuir atinho, a ração da strada É que a viola fala alto no meu peito, mas E toda moda é um remédio para os meus desenganos Mas o Noel tinha muita música que ele fazia, que era interessante, sobre sofrimento. Porque ele devia sofrer e um poeta como ele sofria mais que os outros, claro. Mas tem uma dele que é uma coisa bem espiritual, bem espiritualista, que é a resignação do sofrimento, a aceitação do sofrimento. Eu vou cantar a minha capela, só para vocês lembrarem, conhecerem. Quem é que já sofreu mais do que eu? Quem é que já me viu chorar? Sofrer foi o prazer que Deus me deu. Eu sei sofrer sem reclamar. Quem sofreu mais que eu não nasceu. Com certeza Deus já me esqueceu. Mesmo assim não cansei de sofrer. E na dor eu encontro o prazer. Saber sofrer é uma arte e pondo a modéstia de parte. Eu gosto dizer que você sofreu. Quem é que já sofreu mais do que eu? Eu cantei esse pedacinho dessa música aí, só para você emendar com aquela de sofrimento também dele, que você vai cantar agora. Essa aí foi gravada pela saudosa Aracide. Aracide é o mesmo. E essa aí? Quem ri melhor. Quem ri melhor é quem ri no fim. Sabia? Vamos lá? Pobre de quem já sofreu nesse mundo A dor de um amor profundo Eu vivo bem sem amar a ninguém Ser infeliz é sofrer por alguém Somo de quem sofreu assim Quem me fez chorar hoje chora por mim Quem ri melhor é quem ri no fim Pobre de quem já sofreu nesse mundo A dor de um amor profundo Eu vivo bem sem amar a ninguém Ser infeliz é sofrer por alguém Somo de quem sofreu nesse mundo Quem me fez chorar hoje chora por mim Quem ri melhor é quem ri no fim Felicidade é o vil metal quem dá Honestidade ninguém sabe aonde está Acaba mal quem é ruim Pois quem me fez chorar hoje chora por mim Quem ri melhor é quem ri no fim Só no fim Sabendo disso, eu não quero rir primeiro, pois o feitiço vira contra o feiticeiro. Eu vivo bem, cantando assim, pois quem me fez chorar, hoje chora por mim. Quem ri melhor é quem ri no fim, pobre de quem já sofreu nesse mundo. A dor de um amor profundo, eu vivo bem, sem amar a ninguém. Ser infeliz é sofrer por alguém, sombo de quem sofre assim. Quem me fez chorar, hoje chora por mim. Quem ri melhor é quem ri no fim. Agora eu vou mudar minha conduta, eu vou pra luta, pois eu quero me aprumar. Vou tratar você com força bruta, pra poder me reabilitar. Porque essa vida não dá sopa, eu pergunto com que roupa, com que roupa. Eu vou pro samba que você me convidou, me convidou, mas com que roupa. Eu vou com que roupa que eu vou pro samba que você me convidou. Agora vou pulando feito um sapo, pra ver se escapo dessa praga de urubu. Já estou coberto de farrabo, já estou coberto de farrabo. Eu vou acabar ficando no meu paletão, virou estopa. Eu pergunto com que roupa, com que roupa. Eu vou pro samba que você me convidou, me convidou, mas com que roupa. Eu vou com que roupa que eu vou, pro samba que você me convidou. Seu português agora deu fora, e foi-se embora, mas levou seu capital. Esqueceu a quem amou outra hora, e foi no Adamastor pra Portugal, pra se casar com uma cachorra. Eu pergunto com que roupa que eu vou, pro samba que você me convidou. Me convidou, me convidou, mas com que roupa. É, eu vou com que roupa que eu vou, pro samba que você me convidou. Agora já não ando mais faqueiro, pois o dinheiro não é fácil de ganhar. Mesmo eu sendo um capra trapaceiro, não consigo ter nem pra gastar. Eu já não andei de vento em roupa, mas agora com que roupa, com que roupa. Eu vou com que roupa que eu vou, pro samba que você me convidou. Com que roupa que eu vou, com que roupa, eu vou com que roupa que eu vou, pro samba que você me convidou. Eu tô reposando aqui que é uma beleza esse cenário. Tô vendo ali o Noel tentando acender um cigarro ali. Você sabe que o Noel quase não tinha queixo mesmo. É verdade. Porque ele foi tirado, na hora do parto, na hora de usar o fórceps, o médico foi tirar o Noel, aí tirou, mas o queixo ficou. Um compositor como ele, que fez a obra tão grande que ele fez. É um gênio, né? Morreu com 26 anos. 26 anos, né? E deixou essa... Você sabe que ele fez um samba. Ele fez um samba, é verdade. Ele fez muito, mas tem um samba que você canta. Não, tem um samba dele, que eu acho genial, porque ele fala a história de um gago, sujeito gago. É, porque falam que gago não gagueja cantando, mas ele fez de brincadeira, né? Não, ele tirou partido da gagueira pra fazer um samba swingado na gagueira. Isso é, é um gago apaixonado. Ah, é, eu conheci até um gago, que procurou um amigo meu uma vez e disse o seguinte, e falando assim, gaguejando. Ah, rapaz, eu vou entrar pra uma escola de gago. O cara falou, que isso, rapaz, pra que você já gagueja tão bem? Mas esse genial Noel Rosa fez um samba, assim, né? Falando de um sujeito gago, cantando, dizendo assim. Isso é um gago já cantando, né? É, um gago, né? Aplausos Mãe 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 Mulher, mim, me fez as de um estrago Eu de nervoso, eu tô ficando gago Já não pô, 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 rosto como a cru, cru, cru A crueldade da saudade Que mamá, mamá, maldade Vivi, vivi, você a falta, hein Pena desse moribu Que já virou vagabundo Só, só, porque, só sofrido Vem, com coração fingido Vem, com coração fingido Vem, com coração fingido Oh, mamãe, oh, me Mumu, mulher, me fizeste um estrago Eu de nervoso, eu tô, tô, fico, tô, gato Já não posso, como a cru, cru, cru Verdade da saudade Que mamã, mamã, maldade Dividir, você afateu Coração, tu me entregaste Depois de mim, tu, 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 mamaste Assumo, a falsidade, a pró profunda Tu, 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 vai, vai, vai Co-da Assumo, a falsidade, a pró profunda Tu, 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 vai, vai, vai Ví, 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 vai, vai, vai O meu amor 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 E hoje O meu amor 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 O amor O meu 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 amor O amor O amor O amor O amor O meu amor O meu amor O amor O meu 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 amor E ninguém O meu amor O meu amor O meu amor O amor O amor O meu amor O 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 meu amor O amor O meu amor